Quero ir na ponte do teu ser Apagar seus cabelos molhaços Pelo arroz que é nártil desarregar Nossa primeira que lhe fez a perfeição Deixando a certeza de amor no coração Deixem-te amar Fazer conta que sou o primeiro Na beleza deste teu olhar Eu quero estar em seu tempo Deixem-te amar Fazer conta que sou o primeiro Na beleza deste teu olhar Eu quero estar em seu tempo Quero saciar a minha defende O desejo da paixão que me alucina Vou me embriagar em dessa mata só porque Existe uma cascata que tem água de salina Ai então vou te amar com você Na relva, na dentro de você Quero te pegar no corpo e deitar no sol e te fazer mulher Deixem-te amar Fazer conta que sou o primeiro Fazer conta que sou o primeiro Na beleza deste teu olhar Eu quero estar em seu tempo e deitar no sol e te fazer mulher Eu quero estar em seu tempo e deitar no sol e te fazer mulher Quero te pegar no sol e te fazer mulher Quero te pegar no corpo e deitar no sol e te fazer mulher Deixem-te amar Deixem-te amar Deixem-te amar Fazer conta que sou o primeiro Na beleza deste teu olhar Eu quero estar em seu tempo e deitar no sol e te fazer mulher Eu quero estar em seu tempo e deitar no sol e te fazer mulher Cole te abaco Eu quero estar em seu tempo e te fazerDD No sol e te live Quer transmissão É Todas as minhas Estou assistente Eu quero estar em seu tempo e te fazer mulher Quero te fazer mulher Eu posso